Bolsonaro anuncia no Twitter Ricardo Salles para o Ministério do Meio Ambiente Plantio de soja no Brasil vai a 96% da área de acordo com a AG Rural Fundecitros reestima a safra brasileira de laranja em 275 milhões 750 mil caixas Exportação de carne bovina do Brasil cresce 12% em novembro E você vai saber como está o faturamento da indústria frigorífica Olá uma ótima tarde a você começamos agora mais uma edição do Agricultura BR O Agricultura BR sempre trazendo para você aquilo que é importante para o seu negócio Hoje nossa edição traz uma série de informações importantes e acaba por confirmar algumas expectativas que analistas de mercado já vinham apontando já há algum tempo Em relação a essa chamada trégua entre Estados Unidos e China Muitos diziam e nós tivemos posicionamentos importantes na última semana Que muitos diziam que ela não iria consistir em realmente um acordo de fato E a questão é que os Estados Unidos já tem falado a respeito do dia 1º de março Quando o fim da trégua e aí não continuar com esse acordo com os chineses Mas para falar mais a respeito deste assunto eu converso agora com Walter Pulga Jr Walter Pulga Jr que está aqui conosco Pulga, olha só, não tem ninguém que tenha acompanhado essa situação Que tenha acreditado muito nela Essa trégua ela basicamente adia uma situação que já poderia estar em voga ainda em 2018 O que nós podemos esperar agora desse novo posicionamento dos norte-americanos Boa tarde, seja bem-vindo Boa tarde a você, boa tarde a todos Olha, as discussões, as trocas de farpas entre representantes do governo chinês e do governo norte-americano Elas continuam, viu As negociações comerciais entre Estados Unidos e China precisam alcançar um acordo até 1º de março Ou novas tarifas serão mesmo impostas pelo governo dos Estados Unidos É o que afirmava neste domingo agora os jornalistas O representante comercial dos Estados Unidos, o Robert Leitzer Bom, os mercados globais continuam preocupados com esse embate, essa guerra comercial que continua E o que ocorre é que o fato é que nós não temos aí um acordo claro não Na semana passada na Argentina, o presidente Donald Trump e o presidente da China Xi Jinping concordaram numa trégua Essa trégua adiou até dia 1º de janeiro, de 1º de janeiro para março a elevação daquelas tarifas De 10 a 25% sobre 200 bilhões de dólares em importação de produtos chineses que entram nos Estados Unidos Bom, a trégua duraria enquanto um acordo é negociado Mas uma recente prisão ocorrida no Canadá A presidente financeira da companhia chinesa Huawei Technologies Voltou a preocupar os mercados de todo mundo Essa empresária que é filha do fundador dessa grande empresa chinesa Foi presa a alegações não muito claras de que ela teria repassado tecnologia para o Irã Que está bloqueado por determinação dos Estados Unidos e um acordo internacional de bloqueio ao Irã E isso está gerando muita polêmica A China exige a liberação, a libertação de novo dessa presidente, presidente financeira De uma das maiores empresas chinesas e uma das maiores do mundo Bom, essa trégua parece muito complicada e isso deve levar a muitas discussões e muitas notícias no final deste ano e no início do ano que vem Agora o que acontece enquanto isso no mercado interno, viu Fabiano É que os economistas passam a ver agora a Selic mais baixa em 2019 Um cenário de inflação ainda mais baixo É o que mostra a pesquisa Focus do Banco Central divulgada hoje É uma boa notícia, dinheiro mais barato lá na frente Aliás, os especialistas consultados pelo Banco Central passaram a ver que a taxa de juros, a taxa básica vai encerrar no próximo ano em 7,5% A perspectiva anterior era de 7,75% ao ano na Selic, no ano que vem Mas agora já admitem 7,5% ao ano Resumindo, pesquisas indicam que nós teremos dinheiro um pouco mais barato lá na frente A julgar pelos analistas ouvidos pelo Banco Central Fabiano, é com você Muito obrigado pela participação, Pulga Daqui a pouco a gente conversa mais um pouco Por aqui eu trago algumas informações da política nacional Mas que tem tudo a ver com o agronegócio brasileiro Isso porque neste final de semana o presidente eleito Jair Bolsonaro Informou através da sua conta oficial no Twitter O nome do novo ministro do meio ambiente E ele indicou para essa pasta, ele colocou à disposição o advogado Ricardo Salles para ser ministro do meio ambiente Ele informou através da conta na mídia social Filiado ao partido novo, Ricardo Jaquini Salles lidera o movimento em direita Brasil E foi secretário do meio ambiente em São Paulo na gestão de Geraldo Alckmin do PSDB Um outro fator importante em torno do agora, que será impulsado, ministro do meio ambiente É que ele foi candidato a deputado federal Entretanto não foi eleito pelo partido novo Até a próxima Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto A Agricultura BR destaca agora o levantamento da AG Rural, que foi divulgado na tarde da última sexta-feira. Na última sexta-feira, a AG Rural trazia os números para as áreas de cultivo no Brasil, estimado em 35 milhões e 900 mil hectares, em 96%, um avanço de 3 pontos percentuais frente àquilo que acontecia uma semana antes. A AG Rural, em seu boletim, traz alguns alertas importantes. Um deles é que no centro-oeste e no sudeste, totalmente concluído, e o centro-oeste, principalmente, é a maior área de produção da oleaginosa do país. Um outro fator bastante importante é uma certa preocupação em torno daquilo que não está acontecendo em torno das chuvas no Mato Grosso do Sul e no Paraná. Está escasso e isso pode colocar em risco algumas áreas de produção. Vamos aos números da AG Rural. Ela destaca o que acontecia nas áreas de cultivo até o último dia 6 de novembro. Nós trazemos aqui que até o último dia 6 de dezembro de 2018, eram 96% foi divulgado no dia 7 os dados. Na mesma data, ano passado, estava em 95,5%. A média dos últimos cinco anos está na casa de 93%, de acordo com a AG Rural, que divulgou seus números nesta última sexta-feira, trazendo os levantamentos até o cultivo que se tinha até quinta-feira passada. Números apresentados e que você confere sempre aqui no Agricultura BR. Números apresentados e que você confere sempre aqui no Brasil. Por aqui, o Agricultura BR destaca o valor da saca de soja no Brasil. Isso porque nos portos brasileiros tem tido muita movimentação. Essa movimentação, ela ocorre por conta, primeiro, dessa trégua que foi firmada entre China e Estados Unidos, acaba influenciando fatores importantes em torno do valor da saca. Esse é um tema importante, porque influencia dólar, influenciou soja em Chicago, e aí isso mexe com os números da soja, tanto na Bolsa, aqui nas negociações do Brasil, mas principalmente nos valores pagos no porto brasileiro. Esse é um indicativo importante daquilo que acontece no país. Nós, daqui a pouco, o pessoal está posicionando aqui os valores da saca da soja no porto. Daqui a pouco, você confere com a gente esses números. E aí E aí E aí E aí E aí Por aqui o Agricultura BR muda de assunto. Vamos falar um pouco a respeito de carne bovina e a movimentação que nós temos em relação aos últimos períodos. A partir de agora, nós vamos trazer dados que são da própria Associação Brasileira dos Frigoríficos, misturados com a Secretaria de Comércio Exterior, e um dado calculado aqui pela equipe da Agricultura BR, que é de extrema importância. Os números apontam para uma situação recorde no faturamento de 2018. Mas isso eu vou falar daqui a pouco, porque antes eu vou mostrar como é que foi o mês de novembro na interpretação já da Abrafrigo, mostrando que o mês de novembro de 2018 foi, assim como os outros anteriores neste ano, recorde. Veja só, os dados apresentados pela Abrafrigo, usando também a base de dados da Secretaria de Comércio Exterior, 158.240 toneladas, uma alta de 12%. A receita chega a 618 milhões de dólares, uma alta de 5%. Aqui eu estou citando apenas o que aconteceu com os valores negociados em dólar no mês de novembro. Esses números aqui, eles chamam muita atenção, porque mostram uma força muito grande, quando comparado ao ano passado. Mas o que importa mesmo aqui nos dados, é aquilo que está relacionado diretamente com o volume total entre janeiro e novembro deste ano. Entre janeiro e novembro deste ano, os números cresceram e cresceram muito. Olha só o que eu vou dizer, pode colocar o título aí na tela. O faturamento subiu muito. Para você ter uma ideia, em reais, e nós calculamos as médias para chegar a esses números, o valor de faturamento total, a atenção pecuária brasileira, chegou a 21, superou 21 bilhões de reais em faturamento da indústria frigorífica do país. Faturamento extremamente alto, faturamento muito elevado, e aí mostra uma situação na qual parte da cadeia produtiva, no caso industrial, conseguiu elevar em muito o seu faturamento. Eu mostro para vocês agora, esses números fechados aqui do Agricultura BR, você tem aqui um volume total, que foi o volume total de exportação aqui em relação a janeiro até novembro, chegando a valores bastante elevados. Aqui você está lendo mil ali, mas é um milhão, é um milhão e quatrocentos e noventa mil toneladas. Não tem aquele L ali depois do MI. É um milhão e quatrocentos e noventa mil toneladas, uma alta de 13%. A receita, ela ficou em 5 bilhões e 960 milhões de dólares. Aqui o valor em dólar, uma alta de 8%, como você confere. Mas o tema que importa mesmo por aqui são os valores em reais. Você viu que aqui quase 6 bilhões e ainda faltando um mês para computar na conta da indústria frigorífica exportadora. Veja conosco, você produtor rural, você pecuarista, que está acostumado nos últimos 2, 3 anos, não vê ter tido um crescimento melhor no valor da rouba, do boi magro, do bezerro, as categorias animais de maneira geral. Vamos ver como é que ficou esse faturamento. Agora, colocando os dados gerais que foram apurados pelo Agricultura BR, nós temos aqui números que realmente chamam bastante atenção. Esses números que chamam atenção, eu vou pedir para a nossa equipe colocar depois o título, para que as pessoas, o gráfico anterior, ele estava faltando ali um dado importante, ali o último dado de receita, que mostra receita em reais. Essa aqui é a participação da China, volume de 656.900 toneladas, receita de 2 bilhões 680 milhões de dólares. A China ampliou bastante a sua participação de um ano para outro. A participação subiu de 37 para 43,9%. Então, sobe muito, de 37 para 43,9%. China tem essa ampliação muito expressiva frente àquilo que aconteceu no passado. É isso que tem motivado esse embarque maior de carne bovina. Se o pessoal já arrumou o segundo gráfico, pode lançar para mim aqui na tela. Agora sim, porque esse é o número que foi apurado pelo Agricultura BR. Olha só, como nós tínhamos dito, 1.490.000 toneladas, uma alta de 13%. E ali, na segunda coluna, observe aquilo, você que trabalha com a pecuária no Brasil, receita em dólar, 5.960.000.000 de dólares, uma alta de 8%. Agora veja em reais. Em reais, nós tivemos muita variação cambial durante o ano, foi um ano eleitoral, uma coisa extremamente passível de acontecer. A receita apurada pela Agricultura BR é de 21.630.000.000 de dólares. A alta, senhores, para a indústria frigorífica exportadora é de 25,2%, de acordo com a nossa apuração que você acompanha aqui pelo Agricultura BR. Portanto, subiu, se elevou muito. E aí cabe uma discussão dentro da cadeia produtiva. É claro que a indústria tem que faturar, mas essa situação precisa ser melhor distribuída dentro da cadeia produtiva da carne bovina. O Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos voltar com muito mais informações para você. Aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do nosso WhatsApp no número 679-9656-2266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Por aqui o Agricultura BR retoma o assunto soja e nós estávamos falando a respeito, no último bloco, a respeito dos fatores que influenciam a formação de preço aqui no Brasil. Dólar, soja em Chicago, trégua entre China e Estados Unidos, China que tem se posicionado de uma maneira um pouco diferente em relação àquilo que está acontecendo. O pessoal já colocou na tela, pode colocar na tela então. Coloca na tela como é que está a soja nos portos brasileiros. Daqui a pouco eu comento os fatores que estão envolvendo soja. Nós temos aqui soja nos portos de Santos e Paranaguá da mesma maneira que encerraram a semana. R$ 86,00 o valor da saca de 60 quilos de acordo com a apuração da Granos Corretora. Sem muita avaliação em torno daquilo que acontecia na última semana. E já que não está alterando o preço no porto, quer dizer que o prêmio pago se manteve de acordo com o que vinha na última semana. Vamos saber agora os outros fatores que influenciam isso. Soja em Chicago e dólar também, começando pela soja em Chicago. Vamos ver soja na Bolsa Norte-Americana. Nós temos soja na Bolsa Norte-Americana vindo nesse momento com correção negativa. Vem agora R$ 9,13 por bushel, vai perdendo R$ 13,03 pontos por dólar. Março R$ 9,26 por bushel, uma queda de R$ 3,00. Maio R$ 9,39 por bushel, julho R$ 9,50 por bushel, uma queda de 3 pontos em relação àquilo que nós tínhamos da abertura dos negócios, portanto no fechamento da última sexta-feira. Você viu soja em Chicago, você viu como é que está a soja no porto no Brasil, soja em Chicago recua. Vamos saber como é que está o dólar, dólar comercial acaba influenciando muito aquilo que está acontecendo aqui no país. Entretanto, está dando a impressão que o mercado está mesmo é parado. Vamos saber então como é que está o dólar. Temos o dólar comercial aqui, dólar comercial para venda R$ 3,92. Você vê aqui uma alta, uma variação de 0,86% para a moeda norte-americana. Dólar comercial, portanto, em alta. Por que o dólar comercial está em alta? Primeiro, dessa situação que vai se criando novamente em torno de Estados Unidos e China, a trégua está ameaçada e isso mexe um pouco com os valores. O produto norte-americano, de uma maneira geral, perde competitividade. Um outro fator importante que nós estávamos observando no primeiro bloco dessa edição da Agricultura BR é em relação aos números da AG Rural com aquilo que nós estávamos acompanhando na área de plantio. A AG Rural estava dizendo que chegou a 96% a área de cultivo brasileira, com o centro-oeste e sudeste já totalmente concluído. E trouxe um alerta. A AG Rural, a empresa de análise, estava dizendo que há risco climático para Mato Grosso do Sul e Paraná. No curto prazo está faltando chuva nesses dois importantes estados. Lembrando que Paraná é o segundo maior produtor de soja do Brasil, enquanto que o Mato Grosso do Sul é o quinto maior produtor. Vamos saber então como é que fica o clima, clima para as outras áreas, regiões produtoras também. Já está aqui comigo a Juliana Rezende. Juliana, clima vai influenciar, como sempre, a campanha brasileira, principalmente de soja, o que nós podemos esperar para essas regiões produtoras. Safra 18 e 19, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, ainda temos, vamos ter, tempo firme predominando em algumas áreas produtoras do Paraná, Mato Grosso do Sul ao longo dessa semana, que já vem enfrentando aí falta de chuva, umidade do solo está caindo. As condições, então, de umidade do centro-sul do Brasil ainda seguem um pouco mais elevadas. Na região sul, parte do sudeste e centro-oeste, exceto o estado ainda do Mato Grosso do Sul, que já vem diminuindo um pouco mais os índices de umidade do solo e alguns produtores já vêm ficando um pouco mais preocupados por conta da falta de chuva, porque tivemos uma semana bem seca, com a atuação de uma massa de ar mais seco. Para os próximos dias, ainda ao longo de toda essa semana, a persistência vai ser de tempo firme. Não temos áreas de instabilidades avançando por áreas produtoras do Mato Grosso do Sul, do interior do Paraná, interior de São Paulo também, até Santa Catarina. A persistência vai ser de tempo firme, dias de sol, e, com isso, vamos ter temperaturas bastante elevadas, aumentando cada vez mais ao longo dessa semana. É um cenário ainda preocupante por conta da falta de chuva e da temperatura que sobe um pouco mais, combinação ainda que favorece a diminuição das condições de umidade do solo. Temos previsão de chuva, então, em pontos do Mato Grosso até o Espírito Santo, faixa leste de São Paulo. No Rio Grande do Sul, é a partir de amanhã que a chegada de uma nova frente fria traz instabilidades para todo o estado gaúcho. Após uma semana de tempo bastante seco, temperaturas aumentando, agora a expectativa é de temporais já acontecendo no finalzinho da terça-feira em áreas do Rio Grande do Sul, principalmente de fronteira com o Uruguai. Só que mesmo com a chuva já chegando no Rio Grande do Sul, a partir de amanhã a temperatura vai seguir bastante elevada. Em pontos do interior gaúcho devemos ter temperaturas na casa dos 34, 35 graus, então são temperaturas bastante elevadas, tanto para o Rio Grande do Sul, como para a grande parte das áreas mais secas do centro-sul do país, por conta da persistência do sol. Na próxima semana, previsão de mudança no tempo. Aí sim, essas áreas mais secas do centro-sul, como Paraná, Mato Grosso do Sul, vão voltar a receber pancadas de chuva. Ainda é de forma bastante gradual, tanto que no estado do Mato Grosso do Sul, a chuva ainda é fraca, são pancadas mais regulares, isoladas. A tendência é de chuva mais expressiva, retornando principalmente para a região sul e região sudeste. Na região centro-oeste, a chuva vai seguir mais fraca e também mais isolada e com baixo volume de água. No decorrer do terceiro e último período, entre os dias 21 e 25 de dezembro, aí sim, a chuva se espalha, então, por grande parte das áreas produtoras do centro-sul do país, ganhando bastante intensidade, aí as pancadas são mais expressivas também. Tem potencial para conseguir aumentar mais uma vez as condições de umidade do solo, que vieram caindo ao longo das últimas semanas, principalmente na parte central do país. Temos áreas de instabilidade que conseguem garantir acumulados de até 70 milímetros entre o centro-oeste e a região sudeste, mais para o finalzinho do mês de dezembro. Então, a boa notícia é que para as áreas mais secas do centro-sul, a chuva já retorna a partir da próxima semana. Ganha intensidade de forma mais gradual e é mais para os últimos dias do mês de dezembro que a chuva, de fato, consegue se tornar mais regular em grande parte do centro-sul e áreas produtoras de soja, trazendo um cenário mais otimista após uns períodos de tempo mais seco. Daqui a pouco eu volto com mais Previsão do Tempo. O assunto agora na Agricultura BR é fruticultura. E eu vou falar um pouco a respeito da produção de uva no interior do estado de São Paulo. Em Porto Feliz, as coisas estão acontecendo muito bem e melhor do que na campanha passada. É o que você vê agora na reportagem. A safra de uva em Porto Feliz iniciou recentemente com preços bastante atrativos aos viticultores da região. Ainda com poucas áreas colhendo, a safra não tomou ritmo, sendo esperados maiores volumes a partir desta primeira quinzena de dezembro, quando se iniciam as colheitas para o mercado de Natal e Ano Novo. Mas, de acordo com produtores, estas colheitas programadas para as festividades devem ser baixas em volume, quando comparadas às de outros anos. Ao contrário do cenário de outras regiões do estado de São Paulo, as podas para colheita em dezembro, que ocorreram no mês de agosto, foram ainda mais comprometidas do que as primeiras, que estão sendo retiradas agora. Na última semana, o preço da uva Niágara de Porto Feliz teve média de R$ 6,02 o quilo, valor 111% superior frente ao mesmo período do ano passado, quando a oferta estava bem mais elevada. Apesar disso, segundo viticultores da região, mesmo com os preços elevados, devido à baixa produtividade, a rentabilidade não deve ser muito alta. Gustavo D'Ângelo para o SBA. E nesta segunda-feira, mais cedo, a Fundecitrus divulgou um novo levantamento reestimando a safra brasileira da citricultura. E os números apresentados trazem uma campanha com 275 milhões, 750 mil caixas de 40 quilos e 800 gramas. É um aumento de 0,88% quando comparado ao último levantamento da fundação. Vamos aos números, vamos saber o que está acontecendo com eles. A Fundecitrus apresentou, na manhã desta segunda-feira, esses números aqui. Veja só que nós temos, nas estimativas que foram apresentadas, mês a mês, algumas diferenças importantes. Nós começamos com a última estimativa. Você vê que a campanha 18-19 é em dezembro. Agora é estimada em 275 milhões e 750 mil caixas de 40 quilos e 800 gramas. é quase 1%, 0,88% acima daquilo que foi estimado em setembro, com 273 milhões e 340 mil caixas. Entretanto, quando se compara com a projeção de maio, a representação tem queda ainda de 4,35% frente aos 288 milhões e 290 mil caixas que foram apresentadas logo no mês de maio, quando se estimava uma safra um pouco maior. Do total, 17 milhões e 860 mil caixas devem ser produzidas no Triângulo Mineiro. Essa é a expectativa de acordo com a Fundecitrus. Já que estamos falando da Fundecitrus, vamos saber então como é que fica a previsão do tempo. Por que para cair aí 4,35% entre maio e agora dezembro? Porque o fator climático acabou influenciando muito, principalmente nessas áreas importantes de produção, o Triângulo Mineiro, São Paulo, que é o maior produtor. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Juliana, como é que está a previsão do tempo para essas áreas de produção da citricultura brasileira? Olha, Fabiano, tem previsão de chuva retornando para grande parte das áreas produtoras de laranja, de citricultura, então, entre São Paulo, Minas Gerais. A expectativa agora é de condições de instabilidade ficando cada vez mais persistentes. Estamos ainda numa semana de tempo mais seco, principalmente no interior paulista, por isso a umidade do solo acabou caindo em alguns pontos de São Paulo, até no Triângulo Mineiro, mas nada ainda que trouxesse preocupação, porque a umidade segue ainda elevada, próxima de 80%. No decorrer dos próximos dias, o tempo firme ainda vai seguir predominando em áreas do Oeste, paulista, parte do Triângulo Mineiro também. Há chuva que acontecer nas demais áreas produtoras de citricultura, a expectativa é de pancadas fracas. Aos poucos, vamos voltar a ter áreas de instabilidades avançando pela região, principalmente a partir da próxima semana, a partir do dia 16. A segunda quinzena, então, do mês de dezembro, já começa com instabilidades, voltando a ganhar intensidade em áreas produtoras de citricultura da região sudeste, com acumulados mais elevados, variando de 30 a 50 milímetros, em grande parte do estado de São Paulo e Minas Gerais também. Há alguns pontos do Triângulo Mineiro e até da faixa oeste paulista, a tendência é de pancadas mais fracas, mas que não devem deixar de acontecer. Apenas a chuva não deve ganhar tanta intensidade como nas demais áreas produtoras. E a expectativa é de chuva ganhando cada vez mais intensidade, conforme nos aproximamos do finalzinho do mês de dezembro. Entre os dias 21 e 25, tem previsão de chuva ganhando força, principalmente no estado de Minas Gerais. São Paulo também tem essa intensificação das instabilidades, mas a chuva mais forte e mais expressiva acontece em áreas produtoras mineiras, com acumulados de 50 até 70 milímetros. Então, até pelo menos o final do mês de dezembro, vamos voltar a ter áreas de instabilidades atuando de vez na região sudeste, alcançando, então, áreas produtoras de laranja e de citricultura na região, após uma semana de tempo mais seco e de instabilidades mais fracas, até o finalzinho do mês de dezembro, a tendência é de chuvas retornando para áreas produtoras do sudeste. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Falamos agora do Departamento de Agricultura Norte-Americano e os últimos levantamentos que eles trouxeram sobre a produção de algodão aqui no Brasil. Eu lembro que nesta terça-feira teremos dados importantes, Conab logo cedo traz o seu levantamento para a safra e durante a tarde o Departamento de Agricultura Norte-Americano mais um relatório de oferta e demanda, o último do ano de 2018. Entretanto, o Departamento de Agricultura Norte-Americano tem apostado numa elevação no Brasil na área destinada ao cultivo da pluma, do algodão. De acordo com eles, vai crescer 19% na campanha 18-19 e com isso atingir 1 milhão e 400 mil hectares. Por que isso acontece? Quem produz algodão sabe disso muito bem. Preços internacionais mais atraentes e, claro, uma demanda bastante consistente, firme. Isso faz com que o interesse pelo cultivo do algodão seja muito maior. Vamos ver os números, então, para o algodão brasileiro na visão do Departamento de Agricultura Norte-Americano. Você tem aqui a área total crescendo 19%, como eu disse, 1 milhão e 400 mil hectares, motivos aqui estão extremamente claros, aqui mostrando elevação dos preços, alta na demanda por exportação, é o que nós trazemos em destaque aqui no Agricultura BR. Agora vamos saber como está estimada essa produção, porque de acordo com os norte-americanos, ela também aumenta no Brasil na safra 18-19. Está sendo um bom negócio cultivar o algodão. Nós temos aqui os números relacionados a áreas e também os dados técnicos de campo, rendimento previsto de 1.700 quilos por hectare. Produção total vindo em elevação, 19% de acordo com os números apresentados. Os números usados pelos americanos em fardos, chegando a 11 milhões de fardos, traduzindo aqui para toneladas, alcançando 2 milhões e 400 mil toneladas a produção estimada de algodão no Brasil, que está sendo privilegiada por conta de mercado. E o mercado está dizendo que a demanda é alta e os valores são bem mais interessantes do que aqueles que se tinham antes. Olha, e daqui a pouco no Agricultura BR, vou falar de um assunto que eu gosto muito, porque eu vou falar da Showtech 2019. Há pouco, nossa retaguarda aqui, nossos diretores, estavam dizendo, falando um pouco, comentando, sobre o estande do SBA, do canal do Boi, que participa firmemente do Showtech 2019. Vou falar um pouco ainda, durante essa semana, sobre esse assunto, mas daqui a pouco você tem Showtech 2019 no Agricultura BR e ainda você pode participar do programa, mandando mensagem, foto, aquilo que você quer ver, vídeo, etc., da sua produção para o nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Voltamos já! E o assunto por aqui no Agricultura BR agora é o Showtech 2019. Tem bastante coisa para falar da Showtech hoje. Olha só! Primeiro que eu vou lembrar a você que o canal do Boi é a emissora oficial do Showtech. Então, você vai ter todos os detalhes, você tem uma programação muito vasta em todos os nossos programas, boletins, informações que vão ser geradas ao vivo, direto, dessa grande área de pesquisa, né? Estúdio de televisão a céu aberto, mostrando aquilo que é de mais importante na agricultura e também na pecuária nacional. Então, lembre-se, canal do Boi é a emissora oficial. Um outro fator importante é que você que vai até o Showtech, você que é produtor rural, você que é empresário, você que representa instituições de pesquisa, você está mais do que convidado para conhecer o nosso espaço e será muito bem recebido no estande do SBA, do canal do Boi, em Maracajú, dentro da Showtech. Lembro também aqui que, especialmente, aqui o Agricultura BR vai ter todas as suas edições ao vivo acontecendo direto de lá, o que nos deixa bastante orgulhosos. E lembro também que grandes empresas participam, como o Banco do Brasil. E o nosso repórter José Cunha foi conversar com um dos representantes para falar a respeito de como que a instituição financeira faz, como é que ela aporta para que a tecnologia chegue mais rápido ao produtor rural. Durante o Showtech 2019, o Banco do Brasil também estará presente. E eu estou aqui com o gerente, Paulo Sérgio Belmonte, que vai falar quais são as condições que o banco vai estar ofertando durante o evento. Pois é, José, nós estaremos presentes na Showtech, uma parceria com a Fundação MS, e vamos realizar esse evento com a tenda do banco disponível lá, com todas as linhas operacionais que o banco tem disponível em janeiro. Estaremos operando com a linha do FCO, com a linha do FINAMI, com o Investe Agro e o Modern Frota. Então, a parceria que iniciamos no final de setembro para outubro, e vamos realizar com a parceria com todas as revendas também no Showtech. E tem alguma novidade que o banco vai estar oferecendo aos produtores? Sim, nós estaremos com todo o nosso aporte operacional online lá, ou seja, todo o produtor que comparecer ao Showtech, tanto na tenda, no estande do Banco do Brasil, como dos parceiros, eles vão ter a opção de saber qual o seu limite disponível para investimento, e o fluxo operacional já vai iniciar ali na Showtech. Nós estamos acolhendo a proposta online e terá uma demanda específica dentro da área operacional do banco com um fluxo diferenciado para agilizar a contratação da proposta. Obrigado, Paulo Sérgio, pelas suas informações. Então é isso, o Showtech acontece de 16 a 18 de janeiro em Maracajú. José Cunha para o SBA. Agricultura BR responde ao quadro que tem a sua participação. Você pode enviar perguntas sobre clima, sobre mercado, sobre técnicas agrícolas. É só enviar no nosso WhatsApp 679-9656-2266. Olha só, vamos ver quem está participando hoje. Eu já sei que é do Nordeste Brasileiro, é do estado do Ceará de Parambu, Elino Torquato. Ele diz o seguinte, olá apresentadores do programa Agricultura BR, é sempre muito bom participar com vocês. E Elino, é melhor ainda você participar conosco. Veja só, ele quer saber qual a previsão do tempo para a cidade dele, no caso Parambu, nos próximos três meses. Está fazendo um questionamento aqui importante por conta daquilo que pode acontecer por lá. E é por isso que nós vamos conversar agora com a Juliana Rezende novamente. Ela está aqui conosco. Juliana, qual é a previsão do tempo então para esse município, para toda a região dele ali? O Elino está perguntando como é que fica a sua previsão no estado do Ceará. Bom, então respondendo a dúvida do telespectador Elino de Parambu, no Ceará, olha, a tendência ainda vai ser de chuva ainda não muito regular no decorrer desses próximos dias. Agora, as instabilidades, elas vinham atuando de forma bastante expressiva no Ceará durante a semana seguinte. Tivemos muita instabilidade por lá, fortes pancadas de chuva. Agora, nesses próximos dias, ainda vai seguir chovendo, mas mais concentrada nas áreas mais ao norte. Como na região de Parambu, a região de Parambu fica mais ao sul, a chuva já diminui ao longo destas semanas, pancadas ficam cada vez mais fracas, isoladas, também com baixo volume de água, até pelo menos o dia 15 de dezembro. E esse cenário de diminuição das instabilidades vai permanecer acontecendo no decorrer das próximas semanas, entre os dias 16 e 20 do mês de dezembro, instabilidades bem fracas na região de Parambu. Mas, para o finalzinho do mês, a tendência é até de tempo firme, voltando a predominar em alguns pontos do centro e sul do estado do Ceará. Chuvas mais concentradas ainda, principalmente na faixa litorânea, chuvas mais persistentes. E vamos seguir com esse cenário até pelo menos o mês de janeiro. Áreas de instabilidades vão seguir provocando chuva bastante regular na região de Parambu, no Ceará, com regularização das chuvas, ou seja, as pancadas se tornar cada vez mais frequentes e também expressivas na região, mais para o finalzinho do mês de janeiro. E aí sim, o cenário seguinte, mês de fevereiro e até durante o mês de março, as instabilidades ainda vão seguir bastante regulares, persistentes, na região de Parambu, do telespectador Elino. Então, até lá, ainda vamos ter muita irregularidade das chuvas, persistência ainda, predomínio de tempo mais seco entre algum episódio de chuva ou outro, mas, de forma geral, regularização, mais para a segunda quinzena do mês de janeiro. Hoje encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais Previsão do Tempo. Até amanhã. Boa tarde. Bom, e por aqui o Agricultura BR segue trazendo informações para você e agora trazendo um acompanhamento importante sobre aquilo que acontece na política nacional e principalmente os fatores econômicos que são ligados à agricultura brasileira. É o que você vai acompanhar agora na reportagem de Gustavo D'Ângelo. De acordo com o IEA, neste ano a renda no campo aqui em São Paulo somou pouco mais de 74 bilhões de reais, montante 2,81% menor que o obtido no ano passado, o que pode ser justificado pela redução de 8,14% no VPA da cana-de-açúcar. Entre os 10 primeiros produtos do ranking, apresentaram redução, além da cana, os VPAs da laranja para a indústria, os ovos de galinha e o leite. A carne bovina se manteve praticamente estável, enquanto a carne de frango, os grãos, soja e milho, o café beneficiado e a laranja de mesa oscilaram positivamente. Esses produtos representaram aproximadamente 83% do VPA total do Estado paulista. Dos cinco grupos de produtos considerados, apenas o de grãos e fibras apresentou o crescimento do VPA, 15,56%, com o consequente aumento de sua participação no VPA total do Estado, que evoluiu de 9,5% para 11,3%. O grupo que apresentou a maior queda de VPA em 2018 foi o das frutas frescas, 8,9%. Das 14 frutas consideradas, seis apresentaram redução do VPA, sendo que a tangerina apresentou maior redução, 43,76%. Também oscilaram negativamente os VPAs do grupo de olerículas e o de produtos animais. Dos sete produtos que compõem esse grupo, três apresentaram redução de valor. O mel foi o que apresentou a maior queda, 23,55%. Gustavo D'Angelo para o SBA. E a seguir no Agricultura BR, você tem as últimas informações dessa edição. Destaque para a soja negociada em Chicago, para o dólar aqui no Brasil. Você acompanha daqui a pouco, lembrando que o dólar vinha operando em alta, acima dos R$ 3,92. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Vem aí, segundo leilão de cutelaria. Oportunidades únicas com peças exclusivas. Precisão e beleza. Design e funcionalidade. Verdadeiras obras de arte. Segundo leilão SBA de cutelaria. Confira os detalhes no site e prepare seus lances. Aqui no Canal do Boi. Agora também na NET e na Claro TV. Expandimos. Agora o Canal do Boi também está na NET e Claro TV. Canal 190. Isso é sinal de bons negócios. Amigo pecuarista, não perca mais uma seleção especial preparada para você. Leilão virtual de gado de corte. Dia 10 de dezembro, segunda-feira, às 8h30 da noite. Oferta de animais para cria, recria e engorda. Agende as filmagens do seu gado e não fique de fora. Leilão virtual de gado de corte. Dia 10 de dezembro, segunda-feira, às 8h30 da noite. Leiloeira MS Leilões. Transmissão Canal do Boi. Chegou o novo Clube do Refúgio. Um programa que reforça a importância do refúgio e das boas práticas agronômicas. Para realizar as missões do clube, os participantes acessam conteúdos técnicos e ao completá-las concorrem a muitos prêmios. Acesse o site ou baixe o aplicativo e participe. Cadastro Ambiental Rural é o assunto de agora aqui no Agricultura PR. E você que está no estado do Mato Grosso, fique atento ao prazo final aí no estado, na reportagem de Valdir Pacheco. O sistema FAMATO alerta os produtores rurais de Mato Grosso para ficarem atentos ao prazo final, que é no dia 31 de dezembro, para inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR. Evigência da autorização provisória de funcionamento de atividade rural, APF. O registro do CAR é obrigatório. Por isso, os produtores devem declarar as informações ambientais de suas propriedades rurais. De acordo com os analistas do Meio Ambiente da FAMATO, esse é o primeiro passo para a regularização ambiental do imóvel e a obtenção de qualquer licença ambiental para o uso ou exploração dos recursos naturais da propriedade rural. Além disso, para financiamentos bancários, é necessário apresentar o recibo do CAR. Para requerer o CAR em Mato Grosso, é necessário possuir o certificado digital. Além disso, para fazer a inscrição, o produtor não é obrigatório a contratar um responsável técnico. No entanto, mesmo sem essa obrigatoriedade, a FAMATO sugere aos produtores rurais que contratem um profissional para evitar erros e problemas futuros. O produtor que não fizer a inscrição no CAR até o dia 31 de dezembro perderá os benefícios do Código Florestal, de acordo com a Lei nº 12.651, de 2012. Como, por exemplo, o direito de adesão ao Programa de Regularização Ambiental PRA, que traz diversas formas de regularizar os passivos ambientais do imóvel, reserva legal e APP. Além disso, o produtor pode ser autuado pelo órgão ambiental. A entidade explica que a EPF substitui provisoriamente a Licença Ambiental Única, LAO, para atividades de agricultura e pecuária extensiva ou semi-extensiva por um período de dois anos. Embora seja uma autorização provisória, ela permite a regularização da atividade. Portanto, a APF é exigida para todas as propriedades rurais que exercem a atividade agrícola ou pecuária, independentemente do seu tamanho. O formulário para a emissão da APF está disponível no portal da SEMA, endereço que aparece na sua tela, sema.mt.gov.br. E o seu preenchimento é de ato declaratório. E a autorização é expedida gratuitamente. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E 68% das mulheres estão satisfeitas com a sua atuação profissional, é o que revela uma análise de um estudo feito pelo CPEA. Sobre a atuação da mulher no setor rural, a repórter Caile Rodrigues conversou com duas profissionais do campo. O número de jovens no setor do agronegócio tem crescido, assim como a figura feminina, que tem ganhado espaço nas empresas, propriedades rurais, exercendo cargos de confiança. Atuando há um ano e meio como engenheira ambiental, Raquel, ainda na graduação, teve acesso a várias oportunidades na área rural. Licenciamento também ambiental, voltado para sustentabilidade, práticas de manejo conservacionista, de conservação do solo, também áreas de preservação permanente, recursos hídricos. Então, abrange bastante coisa que dá para trabalhar na parte rural. Antenada nas questões da sustentabilidade ambiental, a jovem está sempre participando de cursos de capacitação profissional. Acaba caindo muito para o produtor rural. Jogam a culpa, às vezes, muito no produtor rural. E a saída dele foi se enquadrar e descobrir que isso não é só um rótulo apenas, entendeu? Que traz benefícios para o pasto dele, para o cultivo. E economicamente, tem retorno econômico, mas, com certeza, parte sempre do consumidor, que quer aquele produto, saber o que aconteceu com ele, entendeu? Desde todo o ciclo de vida. Atuando com o pai, Vanessa vê o papel da mulher no agronegócio como algo crescente. Eu acho que está cada vez melhorando. E elas estão se, como é que eu posso dizer, se aperfeiçoando e mostrando o devido respeito que deve ter. Então, eu acho que está perfeito. O trabalho da mulher no campo está sendo maravilhoso. A gente tem que optar a busca de ir estudando em todo momento. Meu pai está há 32 anos na agronomia e eu vejo que ele estuda a todo momento. Não adianta. Assim como ele e nós, buscando novas informações e passando para ele. É um troca-troca. Caile Rodrigues para o SBA. Aí, o Agricultura BR agora traz as informações finais para o mercado da soja. Eu começo trazendo em destaque a soja em Chicago. Hoje, abrindo, já desde os primeiros negócios, vindo em queda. A queda na abertura dessa edição de Agricultura BR estava na casa de três pontos. Vamos saber como é que vem os negócios agora. Nós temos a soja na Bolsa de Chicago, neste momento, ampliando de leve a queda. Continua na casa de três pontos, mas agora com viés de alta. A posição de janeiro vem com US$ 9,13 o bushel. Março, US$ 9,25 o bushel. Maio, US$ 9,38. Julho, US$ 9,49 mais dois o bushel. O viés é de continuar elevando a queda. Claro, estava com uma queda menor, agora está aumentando um pouco. Está com tendência a continuar ampliando as quedas no dia de hoje, só a gente de Chicago. Quem vinha subindo era o dólar comercial. O dólar no Brasil subia na abertura do programa. Estava sendo negociado a R$ 3,92. É o que nós vamos conferir agora. Veja comigo como é que vem a moeda norte-americana. Dólar no Brasil vindo agora a R$ 3,92 sem alteração desde a abertura do programa. R$ 3,92 mais dois. Variação positiva de 0,82% para a moeda norte-americana. E são com essas informações que essa edição do Agricultura BR vai encerrando hoje. Nós voltamos logo mais a partir das 17 horas e 20 minutos, porque você já sabe. Este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.